Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Brilho do Mesmo Rio Sertão, sejam todos bem-vindos. Gente, eu quero compartilhar com vocês essa fruta aqui, que é o Buriti. Eu ganhei essa fruta do meu amigo Joaquim Gaspar, eu nunca tinha visto essa fruta, o Buriti. Então, nós ganhamos essa fruta, eu vou estar aqui mostrando para vocês em detalhe ela. E também vou estar fazendo o suco para a gente aqui em casa tomar, para ver, né? Porque dizem que é muito boa, ela tem um cheiro meio assim azedinho, é um cheiro bem gostoso. Ela é uma fruta muito bonita, gente, olha só que diferente. Ela é muito linda essa fruta, ó. Então, o meu amigo Joaquim Gaspar, ele me orientou como fazer o suco aqui do Buriti. Então, eu deixei de ontem à noite para hoje, que já é a tarde, de molho na água morna. Para estar soltando aqui a casquinha dela, que é bem durinha, ó. Então, ela tem uma polpa, eu deixei essas duas aqui para vocês verem. Ela tem uma polpazinha amarela. E dessa polpa aqui, amarela, é que é feito o suco. Então, eu vou estar descascando, né? Essa primeira casquinha dela aqui, ó. Ela solta, ó, como eu deixei de molho, né? Ela vai soltar com facilidade. E, em seguida, eu vou estar tirando com a colher, essa polpa amarela, que é para estar fazendo o suco. Essa fruta, ela não é muito comum aqui na nossa região. Ela nem existe aqui na minha região. Porque ela é uma fruta que é mais para lugares frios, lugares que tem mais brejo, né? Assim, uma terra mais úmida. Então, olha que coisa mais maravilhosa. Eu sei que tem muitas pessoas aqui no canal que, com certeza, conhecem, né, o Buriti. Como também tem pessoas, assim como eu, que já ouviu falar, mas nunca tinham visto a fruta. E eu acho que é uma fruta muito linda, gente, ó. Eu fiquei impressionada com a fruta. Olha que coisa mais linda. Tem doce do Buriti. Tem pessoas que fazem também cocada do Buriti. Entre outras receitas do Buriti, né? Aí, eu vou estar fazendo aqui o suco e compartilho com vocês. Então, eu peço para vocês, se gostarem do vídeo, deixe o joinha de vocês, deixe o comentário. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o Buriti. E, bora lá para o vídeo. Que eu vou estar tirando essa casquinha aqui por inteiro. Vou tirar a polpa e quando eu estiver fazendo o suco, eu venho aqui e mostro para vocês, tá certo? Então, eu já tirei aqui toda aquela casquinha, né? É, marronzinha. E vou estar agora tirando a polpa dele aqui com o auxílio de uma colherzinha, ó. E, gente, ele é uma fruta bem oleosa, né? Ela tem um óleo dela próprio. Então, eu vou estar aqui tirando a polpa. Vou fazer o suco, né? E aí, eu volto para mostrar aqui para vocês, ó. E ela fica assim, ó. Já fiz aqui, então, gente, o suco do Buriti. Trouxe para mostrar para vocês aqui. Está no copo. Ele é uma polpa bem consistente. Olha só. Para vocês verem aqui, ó. É uma polpa muito consistente. Muito cheiroso, viu? É uma fruta muito cheirosa. E eu trouxe aqui o carocinho, né? A semente, para vocês verem. Aqui eu tirei a polpinha. Aí, ele é uma espécie de esponjinha, gente, ó. Eu abri ele aqui para mostrar para vocês. E a semente, né? Conhecido também como o caroço do Buriti. Ele fica aqui dentro dessa esponjinha, né? Ó. Aí, retira a polpa. Fica assim, ó. Ó aqui. Como que ela fica, ó. Bem fofinha. Depois que retira a polpa. Então, fica assim. Aí, eu já dei ali para a mãe, para o pai, para o Marconi, para o meu irmão. Para nós aqui de casa provar. E todo mundo gostou muito do suco do Buriti. É um suco muito cheiroso. Bem consistente. Bem saboroso. Então, esse foi mais um vídeo, gente, aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido aqui, né? A fruta Buriti juntamente comigo. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que fazem parte aqui do canal. Vocês fazem parte da minha família. Fazem parte de todas as maravilhas para mim. Meu, muito obrigada. Fiquem todos na presença de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Deixa aí embaixo nos comentários se você já viu essa fruta. Se você já tomou o suco. Se é a primeira vez que você viu aqui no canal. Deixa aí embaixo que eu quero ver. Se vocês também, assim como eu, é a primeira...